Opa, meu chofé, que mecânica diferenciada é essa aí, rapaz? Ó, pegou o ping-patião, dá um pingo de solda aqui no cavalinho. Oxi, cavalinho tá em cima do teirado, assim. Me respeita. Mano, encosta no caminhãozinho aí, você tem habilitação? Eu tenho. Tu tinha, por causa dessa munganga aí, tu ganhou ingresso grátis pro show de Jô Sem Gomes. Eu sou fã dele, seu comando, onde é que vai ser? Lá no pátio. Sim, eu não consegui dormir, não é arrebite, é culpa do comando, do enquadro do comando. Se a encomenda da shopping não te entregar, é culpa do comando, libera aí o comando. Vem a grande! Vai com o comando, libera aí! A CIDADE NO BRASIL